Eu saí da putaria e eu tentei parar Mas Deus foi testemunha que isso não ia rolar Foi no baile da ZR que eu conheci a Dana Balaça os bumbum pra lá Balaça os bumbum pra cá Quando grave faz tom Ela não para Balaça os bumbum pra lá Balaça os bumbum pra cá Quando grave faz tom Ela não para Balança o bumbum pra lá, balança o bumbum pra cá Quando o grave faz tom, ela não para Eu saí da putaria e eu tentei parar Mas Deus foi testemunha que isso não ia rolar Foi no baile da ZR que eu conheci a danada Balança o bumbum pra lá, balança o bumbum pra cá Quando o grave faz tom, ela não para Balança o bumbum pra lá, balança o bumbum pra cá Quando o grave faz tom, ela não para Balança o bumbum pra lá, balança o bumbum pra cá Quando o grave faz tom, ela não para Balança o bumbum pra lá, balança o bumbum pra cá Quando o grave faz tom, ela não para Balança o bumbum pra lá, balança o bumbum pra lá, balança o bumbum pra cá